Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu, até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu, até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Forte e corajoso como um sanção Amigo de Deus como um padrão Muito inteligente como um salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como um sanção Amigo de Deus como um padrão Muito inteligente como um salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como Davi lutou Dance, dance, dance como Miriam dançou Grite, grite, grite como Josué gritou Interrub as muralhas na Força do Senhor Lute, lute, lute como Davi lutou Dance, dance, dance como Miriam dançou Grite, grite, grite como Josué gritou Interrub as muralhas Forte e corajoso como um sanção Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como Sansão Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé Amigo de Deus como Abraão